Jogando Cada um por seu cada um Porque esse cara é DJ em casa Porque não tá doido Não é uma mulher dele Os caras não prendendo Porque fica junto Preta fala pra caralho Preta Eita porra Caralho Tá pensado pra caralho hein Bruno Caralho Aí Puta que pariu cara Cuidado 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 aí Tiraram o microfone dele Tiraram o microfone do baileiro Caralho, graças a Deus Tiraram o microfone do baileiro 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 Fala alto Thiago Fala alto Thiago